Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um paciente que tem hiperglicemia. Será que isso pode prejudicar a capacidade de realizar exercício físico ou como o exercício físico pode ajudar nesse excesso de glicose? Vem comigo e a gente vai discutir sobre isso. Eu me chamo Gustavo Chicaiban, eu sou coordenador da pós-graduação em nutrição esportiva da Nutimed. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre um paciente que tem hiperglicemia, ou seja, a glicose alta na corrente sanguínea, será que isso traz muito prejuízo ou não para a capacidade de realizar atividade física? Essa é uma grande pergunta que as pessoas às vezes têm dúvidas, principalmente para pacientes diabéticos, que muitas das vezes apresentam um excesso de glicose na corrente sanguínea. Qual é o problema da alta quantidade de glicose na corrente sanguínea livre por muito tempo? O excesso de glicose é tóxica para o nosso organismo, porque a glicose é um monossacarídeo, é um açúcar redutor. Então, por isso, ele tem uma extremidade que tem uma grande afinidade por ligações com diferentes grupamentos químicos, como, por exemplo, proteínas. E esse açúcar redutor, a glicose, por muito tempo na corrente sanguínea, pode fazer ligação com proteínas plasmáticas. Dentre elas, uma proteína que tem grande quantidade de fundida no nosso sangue é a hemoglobina. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o exame de hemoglobina glicada. E o que é a hemoglobina glicada? É simplesmente uma glicose ligada a uma molécula de hemoglobina, e por isso hemoglobina glicada com glicose. Esse excesso de glicose, por um longo período, de maneira crônica, pode formar um grande conjunto de hemoglobinas glicadas. E o excesso de hemoglobinas glicadas passa por uma série de reações químicas dentro da corrente sanguínea e até culminar na formação de produtos finais de glicação avançada, que da sigla em inglês é representada por AIDS. Advanced Glication and Products. Esses produtos químicos que são formados naturalmente pelo nosso organismo, em grandes quantidades, geram uma toxicidade, porque algumas das nossas células têm receptores dos AIDS. E isso pode culminar em aumento da inflamação e aumento da espécie reativa de oxigênio. Em excesso, as espécies reativas de oxigênio causam o estresse oxidativo, o que é altamente prejudicial para o meu organismo. Apesar do meu organismo conseguir produzir antioxidantes para tentar combater as espécies reativas de oxigênio, um paciente que tenha uma hiperglicemia crônica não controlada, que não seja controlada nem por medicamento, nem por insulina, isso pode vir a prejudicar o funcionamento de diversas células, de diversos tecidos, em função do estresse oxidativo que será promovido pelo excesso dos AIDS, dos produtos finais de glicação avançada. E é aí que vem o prejuízo desse excesso de glicose. Então, o indivíduo que queira praticar atividade física, a atividade física também produz espécies reativas de oxigênio. Porém, o próprio exercício físico estimula o músculo e outros tecidos a produzirem antioxidantes. Já o excesso de glicose, não. Você tenta produzir antioxidante, mas não consegue superar o excesso de espécies reativas de oxigênio. Pois bem, então, a prática de atividade física pode estimular a captação de glicose no músculo, estimular o metabolismo energético, estimular a produção de ATP e contribuir para a redução da glicose na corrente sanguínea. E daí o efeito positivo da prática de atividade física para pacientes diabéticos. Seja de pacientes diabéticos ou, então, pacientes que estejam com uma hiperglicemia que não esteja controlada. Ou um pré-diabético, aquele que tem uma glicemia de jejum de 110, 115, 120. Então, associando a atividade física com uma dieta equilibrada e com as terapias coadjuvantes, medicamentosas ou de insulina, tudo isso contribui para a redução da glicose na corrente sanguínea para que possa promover uma menor produção de estresse reativa de oxigênio e um menor estresse oxidativo provocado pelo excesso de glicose e o excesso de AIDS, que são altamente tóxicos para o nosso organismo. Então, espero que vocês tenham gostado. Isso é só um resumo aí do que a gente pode discutir em relação ao excesso de glicose e a sua associação com a atividade física. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e compartilhar. E também para salvar esse vídeo para que você possa estudar futuramente. Se você tiver dúvida, entre em contato com a gente. Ok? Grande abraço, pessoal!